Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Madeline Jenny e hoje eu vou falar sobre mulheres boazinhas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Se tem uma coisa que acaba aí com o jogo da conquista, acaba minando um relacionamento e a mulher ser boazinha demais. A mulher, no medo aí, no afã de perder o objeto amado, ela acaba fazendo tudo que o cara quer, ela acaba muitas vezes sendo um capacho do cara. Então, assim, não estou falando que você tem que ser uma megera, que você não tem que, né, ser uma mina romântica e fazer coisinhas que ele gosta. Não é isso. Eu estou falando para você não ser a boboca, que, sabe, o cara nem pediu, você já está lá. Sabe aquela pessoa pronta demais, que fica ali em prontidão para agradar o outro, que tem medo de perder. E esse medo de perder o outro, de perder a pessoa amada, acaba fazendo com que você seja uma trouxa, uma boboca. Então, não seja boazinha demais. E não estou falando só em relacionamento também não, porque tem gente que quer agradar todo mundo. A verdade é que a gente não vai conseguir nunca agradar todo mundo. Sabe, você tem que ser você, autêntica, fazer coisas que você queira fazer. Claro, ser gentil, ser generosa, mas sem excessos, buscando sempre o equilíbrio. E numa relação de reciprocidade, que eu sempre ensino aqui, que é, você faz, o outro também faz por você. Não é só você que tem que fazer. Porque senão você fica atroxona, a boboca da história. Concorda, Mames? O que você acha? Mames, o pessoal gosta muito de ouvir Mames, acha Mames muito sábia, até mais sábia do que eu. Então, eu sempre trago Mames no vídeo para alegrar o vídeo, trazer a sabedoria dela. Mames sempre foi uma mulher assim, sabe, eu aprendi muito com Mames. Porque Mames não era idiota. Mames é uma mulher generosa, uma mulher boa, que nos criou muito bem, mas sempre nos ensinou a não ser babaca, né, Mames? Isso é importante, isso eu aprendi com ela, inclusive, né? Pode ser bom, senão as pessoas trecam, né? Os outros montam e montam... Monta e põe uma rede e vai longe. Gente, a quantidade de homem que explora a mulher, que pega o cartão da mulher, gasta o dinheiro da mulher, por quê? Porque ela é idiota, entendeu? Quer ajudar, quer fazer demais, tem que parar com isso. Você tem que olhar para você, para o seu bem-estar, sabe? Não ficar aí babando o ovo de homem que não te quer, não. E nenhum homem gosta, na moral, de estar com uma mosca morta. Eles gostam de mulheres que sabem o que querem, que falam o que querem, o que não querem. Enfim, mulheres com personalidade. E os homens, eles gostam de mulheres, assim, companheiras, com quem eles vão dividir as coisas boas e as coisas ruins da vida. As mulheres muito boazinhas acabam sendo muito chatas, justamente por não terem opinião própria. Então essa é a mensagem do vídeo, sabe? Não seja complacente, boazinha demais, faça tudo na medida, tá? Não tente agradar todo mundo, porque é uma atividade em vão, você não vai agradar todo mundo. Pense em primeiro lugar em você, na sua saúde, na sua realização pessoal. Porque você, sendo uma mulher poderosa, com opinião própria e de personalidade, vai atrair um homem bacana e que vai te respeitar. Porque mulher que é muito boazinha, homem não respeita, tá? E eles querem ficar com uma mulher com quem eles respeitam, tá? Então essa é a mensagem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!